A detenção há dias do novo chefe do Parlamento Regional da região italiana da Calábria, devido a suspeitas de ligação à organização criminosa Ndrangheta, agravou o estado do sistema de saúde local, abraços com a pandemia de Covid-19. Desde há anos, contudo, que um sindicato tem vindo a denunciar a situação. Há muito tempo que o sindicato CGL vem denunciando a ingerência criminosa da Ndrangheta no sistema de saúde público e as relações entre a maçonaria e a política. Há alguns anos pedimos a todas as administrações locais na Calábria para formarem comissões antimáfia nos hospitais. Algumas foram ativadas e isso levou à dissolução de algumas autoridades de saúde locais devido a infiltrações dos criminosos. Há cerca de uma década que o sistema regional de saúde da Calábria é administrado pelo Governo Central, devido a indivíduamente excessivo. O último comissário nomeado há dois anos pelo Governo Central demitiu-se na semana passada. De recordar que entre 2000 e 2013, a região teria perdido cerca de 40% de camas nos hospitais. O Governo, entretanto, chegou a acordo com várias ONGs a fim de autorizar a sua intervenção no terreno.